Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Tivemos uma semana assim, bem movimentada, assim, sabe? Cada hora uma coisa acontecia, fiquei confusa, vamos lá, porque eu tentei organizar os meus pensamentos aqui, o melhor que eu podia pra gente conseguir organizar, que essa semana foi intensa, ainda tem coisa acontecendo até agora. Então pode ser que quando esse vídeo saia, já tenha acontecido outras coisas, tá? Tenham paciência comigo. Vamos lá. Em primeiro lugar, teve um terremoto no México com umas luzes meio estranhas. Essa semana teve um terremoto na escala 7 de terremotos, que eu esqueci o nome da escala. Alguém me lembra o nome da escala nos comentários, tá? A escala de terremotos. Um terremoto 7, tá na ponta da língua o nome, que é considerado um terremoto bem grande, tire um minutinho do seu dia pra agradecer que estamos num país com trilhões de problemas, milhares de problemas, mas pelo menos esse problema a gente não tem. Porque a atividade sísmica, ela tá bem ativa, né, ultimamente. Que bom que pelo menos decimal, em específico, a gente não sofre, menos uma coisa pro brasileiro se preocupar é que a gente tem coisa demais pra se preocupar já. Enfim, nesse terremoto foram vistas umas luzes meio bizarras, tipo, assim, uma coisa meio parecida com uma aurora boreal. Vários vídeos circularam na internet, luzes bizarras, o que é isso? Não, não são alienígenas que estavam no terremoto, não é nada disso. As luzes são um fenômeno que acontece porque as camadas da Terra se mexem e elas geram energia elétrica. Então, essa energia elétrica, ela é liberada pra atmosfera e forma aquelas luzes. Que é muito bonito, você tá lá, assim, no meio de um terremoto, bota, ai, minha Deus, eu vou morrer, ai, mas que bonito o céu, ai, minha Deus, eu vou morrer. Basicamente é isso, é um pequeno agrado pra você, é, quando você tá achando que você vai morrer no terremoto. Eu tenho boas notícias a todos os fãs de Britney. O pai da Britney, Jamie Spears, entrou com um pedido oficial, renunciando o cargo de tutor da Britney. Sim, o movimento, hashtag Free Britney, aparentemente venceu. Ele entrou com esse pedido no dia 7 de setembro, ele disse que se a filha dele achava que ela tava bem, pra seguir a vida dela sozinha, sem ajuda, que então ela tava livre pra fazê-lo. Mas o advogado da Britney disse que antes disso, ele tentou extorquir a Britney em 2 milhões de dólares pra liberar ela da tutela. Não rolou, aparentemente, essa extorsão aí que ele tentou fazer. Daí ele desistiu de qualquer jeito, porque acho que o negócio não tava ficando bem pra fita dele, né? O pai da Britney acha que eles não vão liberar a Britney da tutela, porque pra ela ser liberada, ela tem que passar por um procedimento de avaliação e ele acha que eles não vão liberar ela uma vez que ela passe por esse processo. Então a gente tem que esperar todo esse procedimento ser feito, né? O juiz avaliar tudo, tudo certinho, pra até ela de fato ser liberada. Mas isso é uma coisa que eu te conto meio em tom de fofoca, dizem as mais línguas por aí. Mas isso já é um passo gigantesco só dele chegar com esse pedido de desistência. E uma coisa que eu acho mais incrível é que, basicamente, quem fez isso foi a internet. Porque a própria Britney disse que ela só foi lá, só foi no juiz, ela só teve a coragem de falar sobre isso, falar como ela se sentia, por causa do movimento das pessoas, dos fãs do Free Britney. Porque ela achava que ninguém ia acreditar nela antes. Então, assim, é basicamente uma coisa que começou meio tipo teoria da conspiração, assim, dos fãs percebendo as coisas. E que, de fato, no final tava certo e que funcionou pra meio que salvar a Britney. Então agora parece que os próximos passos são bem positivos, as próximas coisas que vão acontecer são bem positivas. E pode ser que, de fato, Britney seja liberada. E uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui é um grande retrocesso que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, no Texas. O Texas passou uma lei que bane abortos feitos depois das seis semanas. Basicamente, eles falam que você só pode abortar qualquer tipo de aborto. Mesmo que seja de uma gestação fruta de um abuso, só pode ser feito o aborto até as seis semanas. Seis semanas essas que é coisa de linguagem de grávida e é difícil da gente entender pessoas que nunca ficaram grávidas, que seis semanas é, ali, mais ou menos um mês e meio. E um mês e meio, muitas pessoas nem sabem que elas estão grávidas com um mês e meio de gravidez. Inclusive, antes das seis semanas, muitas vezes não é nem pego pelo teste, porque os níveis de hormônio ainda estão meio baixos. Então pode ser que você faça um teste e ele dê negativo. Seis semanas é muito cedo pra você conseguir tomar qualquer decisão, porque às vezes você não sabe nem o que tá acontecendo com o seu corpo ainda. Eles chamam isso de lei do batimento cardíaco. Assim que tem um coraçãozinho, por menor que seja, batendo, não pode mais ser feito o aborto. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tá processando o Texas por essa lei. Basicamente, o que eles falam é que essa lei sem precedentes foi criada pra impedir que mulheres exerçam o seu direito constitucional. Existe um medo nos Estados Unidos que pode ser que outros estados, também muito conservadores, como o Texas, sigam essa mesma linha e criem leis parecidas. Esse tipo de coisa é comum lá nos Estados Unidos, porque existe uma coisa que é a lei estadual e a lei federal. E os estados, eles podem criar essas próprias leis. E muitas vezes essas leis que os próprios estados fazem, vão contra a lei federal, que deveria ser a principal. Só que como os estados lá nos Estados Unidos, eles têm... O próprio nome diz, né? Estados Unidos. Os estados, eles têm muita independência entre si. Eles podem meio que fazer o que eles querem. É como se, assim, cada estado realmente tem meio que o seu próprio governo, as suas próprias leis. Tem muitas coisas que diferem de estado pra estado. Então, o governo federal dos Estados Unidos tá tentando impedir que o Texas faça isso. Mas eles têm que ir por meios legais ali pra tentar fazer com que eles tirem essa lei. E isso acontecia muito alguns anos atrás na Califórnia, porque a Califórnia tinha a maconha legalizada. Só que a maconha era ilegal pela lei federal. Então, as lojas que vendiam maconha, estavam lá vendendo maconha. E podia ser que uma hora a polícia federal entrasse na loja e fechasse. Porque a lei federal é diferente da lei estadual. Mas enquanto os Estados Unidos tá tendo essa discussão, né? Tem um estado meio que tentando burlar ali a legalização do aborto. Aqui a gente tá anos luz de falar sobre legalização, né? E milênios luz de outra coisa. Então, vamos voltar pra esse país aqui. Vamos voltar, né? Que a gente já falou tudo que tinha pra falar do exterior. Tá na hora da gente voltar pro Brasil. Porque o Brasil, essa semana, realmente, menina... Vamos lá. Vamos tentar ir por partes, tá? Dia a dia, pra gente entender. Bom, há semanas, já se falava do 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Que existia uma ameaça sobre as manifestações pró-Bolsonaro. Muita gente falando que poderia haver uma ameaça de golpe. Que estavam muito preocupados com o que iria acontecer nas ruas. Com manifestantes pró-Bolsonaro que poderiam estar armados. Manifestações essas que o próprio presidente tava incentivando o pessoal pra ir pra rua. Bom, aí o Anonymous divulgou um vídeo incitando a população a ir às ruas também no 7 de setembro. Só que dessa vez, contra o Bolsonaro. Eles fizeram uma invasão ao site de uma empresa chamada FIB Bank. Que é uma empresa que tá sendo investigada na CPI do Covid. Por um rolê aí, umas tretas de compra de vacina. Com esse vídeo. E postaram também o mesmo vídeo no Twitter. Basicamente, no vídeo eles diziam que o que o Bolsonaro pretende com esse chamado. Ou seja, chamar as pessoas pra irem pras ruas, né? A favor dele. É preparar uma narrativa onde o povo deseja que ele permaneça no poder. Uma vez que as eleições não são confiáveis de acordo com ele. Basicamente, eles estavam dizendo que o Bolsonaro tava ali preparando o terreno pra um golpe. Então, eles estavam dizendo pra população que era contra o Bolsonaro ir pras ruas também. Essa história de golpe é uma história que já tá se falando tem um tempinho aí. De 7 de setembro. Muita gente com medo dos discursos do Bolsonaro ultimamente. Principalmente essa briguinha que ele tá com o STF. Que é uma briguinha meio antidemocrática, né? Bom, aí agora a gente avança um pouco no tempo. E a gente tá na madrugada do dia 6 pro dia 7 de setembro. Lá em Brasília tem umas manifestações. Meio que umas coisas que parece que a galera vai meio que invadir o STF. Umas coisas assim. Não rola nada muito grave no final das contas, nessa madrugada. E no dia 7 tem todas as manifestações a favor e contra o Bolsonaro em várias capitais e cidades aí no Brasil. Daí o Bolsonaro vai pra São Paulo e faz um discurso que ali na Paulista no MASP Pra galera pró-Bolsonaro que tava ali na manifestação a favor do presidente. E basicamente nesse discurso ele fala, ele não vai mais obedecer o STF. E isso é visto pelo presidente do STF como um crime de responsabilidade. Você tem que respeitar todos os três poderes que regem o país. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. E aí tava rolando, né? Uma galera falando de impeachment do Bolsonaro pelo STF, né? Pedido de impeachment e tal. Porque ele não pode fazer isso. Ele não pode dizer que não vai mais obedecer o STF. Que não tem essa. Porque quando você é o presidente, você não tem o poder total do país. Que às vezes parece que é isso, mas não é. Aqui no Brasil a gente tem três poderes. E eles são três poderes que eles se autorregulam. Tipo, um poder toma conta do outro pra que ninguém tenha o total poder do país. E sempre que tem alguém pra fiscalizar se todo mundo tá fazendo tudo direitinho. Então, assim, o Poder Executivo fiscaliza o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E vice-versa, entendeu? Todo mundo fica ali olhando e tal pra ver se tá tudo ok. E um presidente, né? Que é um político bom. Ele precisa fazer politicagem. Ele precisa ter ali bons relacionamentos com todo mundo e tal. Então, seria de bom tom ele ter bons relacionamentos com os outros poderes, né? Que não são o Poder Executivo. Presidente é o Poder Executivo. Aí tem os outros dois poderes, né? De bom tom, né? Que não tava mais sendo de bom tom. Nada tava sendo de bom tom mais. Por quê? O Bolsonaro tava falando de fechar o STF. Querendo fechar o STF. Já tá falando disso daí há um tempo. Falou que não ia mais obedecer o STF. E o STF tá falando. Ah, eu não vou. Então, a gente vai começar com o pedido de impeachment aqui. E quando eu falo pedido de impeachment, tá? Não significa que ele seria necessariamente impeachment. Porque não é assim que funciona. Tem que passar. Tem vários processos. Porque quantos pedidos de impeachment já não teve o Bolsonaro nesses últimos anos? Assim, eu já perdi a conta. Foram vários, né? Teve até um super pedido de impeachment um tempo atrás. Vai, vira e mexe, tem pedido de impeachment, assim. Se balança uma árvore, cai um pedido de impeachment pro Bolsonaro. Daí, no meio dessa treta toda, os caminhoneiros paralisaram as estradas. Eu dei graças a Deus. Não sou coisa que nada a ver com a história aqui. Mas que eu voltei pra São Paulo, que eu tava no Rio, visitando a minha família. Que eu voltei pra São Paulo um dia antes. Ainda não peguei nenhum trânsito. Porque quem tava na estrada se fodeu. Porque os caminhoneiros estavam travando a estrada. Gostaria de fazer um outro parênteses aqui. Não são todos os caminhoneiros, tá? Porque o líder do sindicato dos caminhoneiros disse que eles não tem nada a ver com isso. Que eles não são os líderes dessa paralisação. Que não tem nada a ver com essas pautas dos caras aí. Eles não estão querendo nem saber disso, tá? Que os caminhoneiros que estariam paralisados seriam caminhoneiros do agronegócio. Tipo, é o agronegócio que tá mandando paralisar. Porque o agronegócio é fechado com o Bolsonaro. Aí tá. Daí... Tô contando. Eu não sei se tá ficando super confuso. É que é muita coisa. Daí os caminhoneiros paralisaram. E os caminhoneiros paralisaram porque eles caíram numa fake news. De que o Bolsonaro teria acionado o estado de sítio no país. O estado de sítio não é necessariamente um golpe. É um negócio que caso esteja um estado de calamidade no país e tal. É feito estado de sítio. Só pra vocês entenderem. Eles caíram nessa fake news. De que o Bolsonaro tinha conseguido acionar o estado de sítio. No país. E que então teria feito a intervenção. De acordo com alguns próprios caminhoneiros. Fizeram vídeos emocionados. Emocionadíssimos. Que reza a lenda. E aí isso eu conto em tom de fofoca também, tá? Que aquelas manifestações que não foram tão pacíficas assim. Meio esquisitas. Que aconteceram do dia 6 pro dia 7. Teriam sido uma tentativa de um golpe. Que não deu certo, tá? Conto em tom de fofoca. Porque isso daí tá numa thread do Twitter, amiga. Então assim. Acredite se você quiser, tá? Tipo assim. Então conto em tom de fofoca. Não é uma fonte confiável mesmo, tá? Mas tô fazendo essa fofoquinha só porque. Provavelmente talvez esses caminhoneiros também tivessem essa fofoca em mente. Tá? E acharam que tinha dado certo o negócio da fofoca, tá? Enfim. Caminhoneiros paralisaram tudo. Achando que o país estava em estado de sítio. E que eles estavam de alguma forma ajudando. Sei lá. Os caminhoneiros tudo com os caminhão lá. Fechado com o Bolsonaro e tal. Não sei o que. Daí o Bolsonaro mandou um áudio nos grupos de zap dos caminhoneiros. Falando. Ou faz isso não, cara. Porque isso daí tu me fode. Porque tu fode a economia do país. A economia já tá meio fodida, né? Imagina então com greve de caminhoneiro paralisando a estrada. As coisas começam a não circular pelo país. Não chega comida. Não chega as coisas. O preço encarece. O supermercado fica vazio. Uma desgraça no país que já tá meio desgraçado. Não precisamos disso agora. Muito obrigada. Daí ele, né? Fala. Ou faz isso não. E aí os caras que caíram na fake news agora tão achando que o áudio é fake. Falando até que era o Adnê fingindo ser o Bolsonaro. Porque o Adnê imita o Bolsonaro, né? Daí eles não tavam saindo, não tavam te paralisando, né? Daí teve que vir o ministro da infraestrutura gravar um vídeo falando, não, o áudio é verdadeiro. O presidente não quer que vocês paralisem o país. Vai foder a economia. E os caminhoneiros têm uns prints maravilhosos dos caminhoneiros simputos. Porque tinha gente que achava que já tinha que ter invadido e fechado o STF. Que é um absurdo, tá demorando todo esse tempo. Como assim? Né? Palmo com o da democracia mesmo. Foda-se. A instituição democrática. Pra quê? Foda-se. Daí eles super confusos, achando o Bolsonaro um frouxo. Gente dizendo, não, eu também acho, mas a gente tem que entender o lado dele. Enfim, caos no grupo do Zap, dos caminhoneiros. E eles continuaram paralisados. A paralisação, eles estavam pedindo algumas coisas, tá? Estavam pedindo redução do ICMS, que é o imposto estadual. Então é do Estado, não é federal. Não tem nada a ver com o federal. É o imposto estadual que afeta o preço do combustível. Isso porque o Bolsonaro, quando o preço do combustível aumentou dessa última vez, o Bolsonaro falou na internet, respondeu alguém, tipo, que tava reclamando do preço da gasolina, e ele falou assim, ah, mas você já viu quanto é o ICMS do seu Estado? I-C-E-M... Falei certo. Já viu quanto é que é o ICMS do seu... Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z... Pra não ter que falar a sigla. Z-Z-Z-Z-Z do seu Estado? E aí as pessoas começaram a falar, ai, tadinho, ele não tem culpa, não. É culpa do governo do Estado, do imposto. Sendo que o imposto sempre foi exatamente a mesma coisa. O imposto não aumentou. O preço da gasolina não aumentou porque o imposto aumentou. O imposto continua o mesmo. O preço da gasolina aumentou porque, enfim, vários outros fatores fodidos da economia do país no momento. Mas o Bolsonaro colocou o preço da gasolina aumentar no cu do ICMS. I... I-C-E-M... ICMS, tá certo. I-M-S... Não. Não, não, não. I-C-M-S. Tá certo, é isso mesmo. Porque o Bolsonaro colocou no cu o preço da gasolina no ICMS. Então ele tava pedindo pra reduzir o ICMS. Que no final das contas até se reduzir o ICMS realmente, de fato, diminui o preço da gasolina. Mas enfim. Eles estavam pedindo a redução do ICMS. Tavam pedindo também a volta do voto impresso. E o fechamento do STF. Que é o Supremo Tribunal Federal. Enfim, os caminhoneiros resolveram continuar a paralisação. Mesmo depois do presidente da república ter pedido pra cancelar o bagulho. E do ministro também ter ido falar que o áudio era verdadeiro. Resolveram continuar. Parece que enquanto eu estou gravando esse vídeo, agora eles estão começando já a liberar algumas estradas. Mas, eu não tenho como informar com certeza, porque é o que tá acontecendo exatamente agora, conforme eu tô gravando esse vídeo. Então, você vai tá vendo isso aqui no futuro, você já vai saber o que aconteceu. Mas enfim. E aí, no meio de tudo isso, Bolsonaro foi almoçar com o Temer pra, um, pra tentar resolver o rolê do STF. Porque tá dando essa merda, né? Ninguém do STF quer olhar na cara do Bolsonaro. E aí, ele foi se encontrar com o Temer pra pedir ajuda. Não só isso, mas também com a paralisação dos caminhoneiros. Porque teve um negócio parecido, uma outra paralisação de caminhoneiros, no governo Temer. Apesar de ter sido coisas diferentes, motivos diferentes, mas enfim, caminhoneiros também. Aí, depois desse almoço com o Temer, o Bolsonaro soltou uma nota. Basicamente dizendo que a intenção dele não era agredir ninguém com o discurso dele no 7 de setembro. Que não era a intenção brigar com o STF, nada disso. Na verdade, era assim, né? Convém, era. Mas, tá meio que pedindo desculpa, sabe? Arregou. Arregou, arregou, arregou. Então, agora, a partir de agora, pode ser que tudo isso seja apenas um episódio muito caótico da história do Brasil. E de fato, ele arregue e fique tudo ok. Ou pode ser que eles continuem de briguinha também, né? Peça desculpa, mas depois volte a brigar. Caso o Bolsonaro volte a falar que quer fechar o STF. E é isso, gente. Esse foi o nosso caótico 7 de setembro. Que feriado maravilhoso, independência desse país incrível, né? É... É isso que acontece. É... Puro suquinho do caos. Parece que os roteiristas do nosso país são os roteiristas de, tipo, alguma novela muito doida. Uma coisa meio How to Get Away with Murder, sabe? Talvez muda o tempo inteiro. Vai de plot twist. Difícil acompanhar. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, tá? E também não se esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre os assuntos. O que você acha de tudo isso. Vamos conversar, tá? Pode comentar aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!